Oi pessoal, beleza? Aqui é o Luiz Henrique, Santa Anastácio, interior de São Paulo. Meu aquário é um cubo de 35x40x35. Dos 40 de largura, 10 é para o Samp Traseiro. No Samp Traseiro eu tenho três divisões. A primeira é com o Perlon, abaixo do Perlon tem Mídias Matrix e um saquinho de Purigem. No segundo compartimento, como vai dar para ver, tem um pouco escuro, tem um termostato. E no último, uma bomba de recalque de 500 litros horas. Tem um cooler para fazer o resfriamento. Por enquanto está dando conta, mas minha região é muito quente. Eu não tenho skimmer, eu cuido desse aquário com TPA semanais de 10 a 15%. Meus corais, eu tenho dois LPS, um Hummer, um Frog, tenho ali uma pequena colônia de Zoanthos, Trampet, um Green Star Poly, que é o que eu mais gosto. Um Carpet Brown, pequenininho. E esse Clovis aqui, que está crescendo muito, eu peguei ele pequeno, que está bem grande. De animais, eu tenho somente um casal de palhaço, que eu acredito que é o que dá para pôr nesse aquário, um aquário pequeno. E aqui eu tenho uma pequena mudinha de Munch, que eu ganhei de um amigo. O que eu uso na manutenção desse aquário? Estou usando sal, Rift Salt da Aquaforest, ali eu já tenho os pernones, deixo cortadinho. A cada TPA eu uso Overnight, Ocean Blend, Fuel para os corais, uso essa ração para os peixes da Tropical. Eu estou com uma amostra de Triton, estou usando diariamente um ml, já fazem oito dias. Aqui na minha região, região de Presidente Prudente, tem poucas lojas de aquarismo. Então a maioria das coisas vem pela internet, comprada pela internet, mercado livre e até os peixes vieram de São Paulo. E já os corais, nós temos aqui aqui na região, um grupo de aquaristas. Então eu tenho todos os meus corais aqui, eu comprei desse grupo, com preços bons, preços de aquarista para aquarista, alguns eu ganhei. E assim nós vamos, um ajudando o outro, com informação, com dicas e por aí. Então é isso pessoal, o meu aquário é um aquário simples, eu tenho pouca coisa nele, pouco espaço, só que tudo que tem aqui foi colocado com carinho, me dedico bastante até, tem uma brincadeira aqui que eu cuido mais do aquário do que das filhas, mas na verdade não. Só que realmente me dedico bastante, tento estar mantendo sempre o mais correto possível. Pessoal, gostaria de agradecer a todos, uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau.